Olá, queridos amigos, queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui para uma breve meditação na Palavra de Deus. Eu espero que você esteja bem com a sua família, obrigada pela sua audiência, que Deus abençoe todos nós. Queridos, o texto que nós vamos meditar nesse momento se encontra no livro de Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11. É um texto muito conhecido dos irmãos, mas nós vamos aprender muito com essa mensagem desta noite. Vamos orar, queridos, antes de passarmos a considerar o assunto? Oremos, então. Obrigada, Senhor, por mais esse momento na Tua presença. Queremos te agradecer por essa oportunidade e pedir ao Senhor que abençoe cada um filho Teu que esteja vivendo e ouvindo nesse momento. Que a Tua misericórdia, a Tua graça alcance, Senhor, os Seus filhinhos tão amados. Teu Santo Espírito, Senhor, ilumine a nossa mente para que essas palavras possam alcançar o nosso coração também. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Queridos, o texto diz assim. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao Pai, Pai, dame a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Nesse primeiro momento aqui a gente vê a atitude desse filho, né? Querendo que o Pai desse a ele tudo o que lhe cabia. E ele sai, vai para uma terra distante e não quis nem ficar perto do Pai. Foi para uma terra distante. Dissipou todos os seus bens, ou seja, gastou tudo o que tinha. Viveu dissolutamente, ou seja, satisfez todos os prazeres carnais. Ele foi viver a vida dele. A vida que ele queria. Talvez na companhia do Pai, ele almejasse a conhecer esse mundão. E assim ele fez. Só que, como nada dura para sempre, o texto bíblico diz que sobreveio uma grande fome naquele país, né? As pessoas começaram a passar necessidade, inclusive esse rapaz. Passando necessidade, ele foi trabalhar com os porcos. E quando ele estava lá, ele se lembrou do Pai. O texto bíblico diz assim. Então caindo em si, verso 17. Quantos trabalhadores de meu Pai tem pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. E lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu Pai. Quando ele estava lá em dificuldade, quando ele não tinha mais amigos, quando ele não tinha mais recursos, quando ele estava só, ele se lembrou que lá, na casa do Pai, ele não iria morrer de fome. Ele não queria nem mais ser tratado como um filho. Não. Ele queria ser tratado como um dos trabalhadores do Pai. Ele reconhecia que ele tinha pecado contra o céu e contra o Pai dele. Por aí, irmãos, nós vemos, meus queridos amigos, que ele tinha princípios. Ele diz, pequei contra o céu. Ele conhecia os mandamentos de Deus. Ele sabia que saindo da casa do Pai não era uma coisa certa. Mas, mesmo assim, ele quis experimentar. Muitas vezes também, às vezes você foi criado dentro da igreja, tem vontade de conhecer esse mundo. Quantos já foram? Quebraram a cabeça. Pois sabe, queridos, nesse mundo nada substitui a paz que vem de Deus. O texto bíblico diz que a paz de Deus excede a todo entendimento. Não há explicação. Nada, nada nessa vida aqui. São prazeres momentâneos. Mas, depois, não tem razão de ser. A tristeza é muito grande. O preço que se paga pra ficar longe da casa do Pai é muito grande. Esse filho reconheceu isso. Ele não queria mais ser chamado de filho. Ele só queria voltar. Ele só queria voltar. Porque na casa do Pai havia comida. A viagem é tão especial. Ele só tia intuition. E então ela está tendo dinheiro. Sabe, queridos, uma lição que a gente tira daqui, o quão é importante a gente reconhecer os erros que a gente comete. Sabe, ser sincero com Deus e falar, Senhor, eu quebrei a cara, eu bati a cabeça, Senhor. Senhor, estou sofrendo, eu quero voltar. Talvez você tenha dúvidas que Deus vai abrir as portas dos céus ou vai abrir os braços para te receber. Talvez você tenha dúvidas. Mas olha, vamos continuar lendo. Sabe, queridos, esse pai o viu de longe. Significa que esse pai há muito tempo estava ali, esperando o filho voltar. Se compadeceu porque viu o estado do filho. Com os sapatos todos gastos, roupas gastas, mal trapilho, ferido. Se compadeceu, só que ele o abraçou e o beijou. Sabe, queridos, Jesus anseia por abraçar você de novo, por beijar você de novo. Ele se compadece. A palavra de Deus diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele se compadece de nós. Talvez eu esteja falando para alguém que está com vontade de voltar. Jesus bate a porta do seu coração agora. E pede para entrar, para ceiar com você. Sabe, queridos, a gente só divide a nossa ceia, o nosso almoço, o nosso jantar com pessoas íntimas. Você não traz um estranho para dentro da sua casa. Jesus quer ceiar com você porque para ele você não é uma pessoa desconhecida. Você tem valor. Você tem valor. E Jesus quer ceiar com você. Na verdade, Jesus quer que vocês sejam amigos novamente. Como eram antes. O pai estava ali. O pai, então, mandou chamar os seus empregados. Jesus pediu que trouxesse roupas, sandálias para ele. Colocou um anel no dedo. Sabe o que aquele anel significava? Que ele pertencia à família. Ele não voltou para ser empregado. Ele não voltou para ser empregado. Não. Ele tomou a posição de filho. Mas ele reconheceu. Quando o pai o abraçou, ele falou. Pai, pequei contra ti. Pequei contra o céu. Eu não sou digno de ser chamada o teu filho. Talvez você pense. Não sou digno de ser chamada filho de Deus. Faço tudo errado. Mito os pés pelas mãos. Tenho sentimentos que eu não queria ter. Tenho desejos que eu não queria ter. Eu faço coisas que eu não deveria fazer. Tenho reações que eu não deveria ter. Sabe, queridos, uma vez eu estava ouvindo uma pregação. E era uma pessoa de um alto escalão. Era um pastor com um grande nome. E ele contou que uma vez chegou um irmão na sala dele pastoral e disse assim. Olha, pastor, eu vou sair da igreja. Eu vou sair da igreja porque eu não consigo fazer nada certo. Eu sou uma pessoa que eu vivo de aparências. Na igreja eu sou uma coisa. Mas fora eu faço tudo errado. Eu não quero mais essas duas vidas. Já que eu faço tudo errado mesmo, eu vou abandonar a igreja. Eu não quero mais saber. O pastor conversou com esse homem. Os dois combinaram que eu ia orar durante uma semana. O pastor ia estar orando e ele também. E ele tinha que falar, Senhor, me perdoa. Não sou digno de ser chamado teu filho. Me perdoa. Esse rapaz, ele experimentou a graça de Deus. Ele não saiu da igreja. Ele teve um encontro com o Senhor. Sabe por quê? Porque quando ele abriu o coração para Deus, Jesus o abraçou. Ele se sentiu amado. Isso é ser justificado pela fé. É você olhar para você mesmo. Entender que você, por você mesmo, você não merece o céu. Você não merece nada. Tudo é pela misericórdia de Deus. O texto bíblico disse que foi feita uma grande festa. E o pai fala, esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E eles começaram a regozijar-se, a alegrar-se. Se você abrir seu coração para Deus, Ele vai entrar no seu coração. Ele vai fazer morada. E toda essa tristeza, toda essa angústia vai passar. Os problemas vão continuar. Eu não estou falando de isenção de problemas. Eu estou falando de companhia, de amor. Sabe a certeza que você tem que o seu Deus está perto de você? Que Ele te abraça. Você pode falar, nossa, mas eu não tenho condições de voltar. Venha como você está. Venha como você está. O jovem não precisou se arrumar para ir atrás do pai. Ele foi do jeito que ele estava, mal trapilho. Venha como estás. Jesus vai te tomar pela tua mão direita e vai te levantar. Se você analisar a vida dos discípulos, todos tinham problemas. Todos. Até Pedro. Pedro que negou Jesus. Três vezes Jesus. Por três vezes também. Depois de ressuscitado, Jesus pergunta para ele. Você me ama, Pedro? Eu te amo, Senhor. De novo. Você me ama, Pedro? Eu te amo, Senhor. Pela terceira vez. Você me ama, Pedro? Senhor, Tu sabes que eu te amo. Eu não conheço você. Eu não sei seu nome. Eu não sei onde você mora. Eu não sei a sua história. Mas eu sei de uma coisa. Que Jesus sabe. Ele te conhece. Ele te chama pelo teu nome. Então, venha como estás. Venha como estás. Aquele pai ficava lá esperando o filho. E quando ele avistou o filho ao longe, ele se alegrou. Meu filho voltou. Jesus também anseia pelo dia que você vai voltar. E vai falar, Senhor, eu não aguento mais essa vida. Longe de Ti, não aguento mais. O preço é muito alto. Eu não quero. Eu quero voltar. E Jesus vai receber você com os braços abertos. Mas venha como estás. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus faça morada no seu coração. E você tome uma decisão ao lado de Jesus. Porque Ele está esperando com os braços abertos. Você continua sendo filho de Deus. Assim como aquele rapaz recebeu o anel no dedo. Você é meu filho. Você é um filho, uma filha de Deus. Nunca se esqueça disso. Não importa onde você está agora. Você é um filho, uma filha de Deus. Sabe, me lembrei de uma história. Uma banda de rock estava em uma cidade. E era uma banda muito famosa. E tem as garotas que vão no camarim dos artistas, né? E essa moça quis ir porque ela era fã dessa banda. Quando essa moça entrou, uma mulher que coordenava a entrada das moças, olhou para ela e falou assim, Você não. Tem uma luz muito brilhante em cima da sua cabeça. Você não. Você não entra. Você não é daqui. Menina voltou triste para casa. Sabe de quem ela era a filha? De uma serva do Senhor. Que orava e pedia para os anjos de Deus acompanhar a filha dela. Ela não entrou. Então, eu não sei onde você está. Mas eu quero dizer para você que você não está sozinha. Viu? Você pode não ouvir a voz de Deus. Mas Ele está falando. Como está falando agora. Vamos orar? Que Deus abençoe você. Eu espero que realmente essa mensagem tenha tocado o seu coração. Como tocou o meu coração também. Como tocou o coração dos meus amigos que estão me ouvindo. Nunca é tarde para você voltar para os braços do Pai. Oremos. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esses momentos aqui, Senhor. Peço ao Senhor que cuide de cada um filho teu que ouviu essa mensagem. Que o teu Santo Espírito possa transformar a vida dessa pessoa. E ela seja lavada e remida no sangue do teu filho amado, Jesus. E em nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos, até a próxima. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês. Foram tantos sofrimentos sem explicação. Nos detalhes do seu rosto. Nos detalhes do seu rosto eu vejo a solidão. Lágrimas a rolar. Lágrimas a rolar. Não há como evitar. Será que alguém feriu com palavras teu coração? De que valeu o seu esforço? Tudo se foi em vão. E ao lutar. E ao lutar você se sentiu sem lar, sem direção. Esqueceu que o seu lugar era ao lado de Jesus. Tentou se afastar. Tentou se afastar. Mas ele soube te encontrar. E quantas vezes ele falou. E quantas vezes ele falou. Mas você não escutou. E tantas vezes o livrou. Mas você não o buscou. Vem. Vem. Teu pai te chama. Vem. Enxuga essas lágrimas. Esquece o passado. Cristo te espera. De braços abertos. Vem. Não perca tempo. Vem. A porta está aberta. Um banquete te espera. Volta pra casa. Pois ele te ama. Vem. E quando a dor invade a alma. Não dá pra suportar. Quando a culpa te consome. Isso te faz chorar. Plane ao teu Senhor. Dizendo. Te peço perdão. Pai. Eu sei que errei. Também feri teu coração. E quando longe ele te avistar. Ele correndo vai te abraçar. Volta pra casa. Volta pra casa. Volta depressa. Pois aqui é teu lugar. Vem. Teu pai te chama. Vem. Enxuga essas lágrimas. Esquece o passado. Cristo te espera. De braços abertos. Vem. Vem. Não perca tempo. Vem. A porta está aberta. Um banquete. Um banquete te espera. Volta pra casa. Pois ele te ama. Vem. Volta pra casa. Pois ele te ama. Vem. Pai. Sou eu o pai. Ven. Vem. Vem. E aí